E o maior evento deste semestre que está começando é a Semana de Ciência e Tecnologia, que acontece em outubro. A organização já está aceitando trabalhos. Estão abertas as inscrições para a participação e apresentação dos trabalhos científicos no 2º Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC-UEAS, que acontece de 19 a 21 de outubro. Sobre o assunto, eu converso com a professora Milka Severino, pró-reitora de pós-graduação em pesquisa. Professora Milka, quem pode fazer essas inscrições? Olha, todos os estudantes, todos os professores da PUC-UEAS e também de outras instituições de ensino superior. O nosso Congresso é aberto à população científica, à população acadêmica. Qualquer estudante, qualquer universidade do país e fora do país poderá se inscrever no Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC-UEAS. Como já dito, ele acontecerá de 19 a 21 de outubro e as inscrições de trabalhos científicos já estão abertas e poderão ser feitas até 31 de agosto. Professora Milka, essas inscrições podem ser feitas pelo site? Como que as pessoas podem fazer? Entra no site da PUC e já tem um link direto para o Congresso, de modo que está muito fácil fazer a inscrição. O interessado poderá fazer a inscrição no evento e poderá fazer a inscrição de seus trabalhos. Pode ser mais de um trabalho, não tem problema. Trabalho individual ou em equipe, em grupo, é muito simples. Entra no site da PUC-UEAS e é possível já visualizar um ícone com o Congresso de Ciência e Tecnologia. Já acessando este ícone, entrará direto nas informações que estamos disponibilizando. Disponibilizando.